Estrela mais linda Foi assim, tão de repente que nem dei conta de mim E me contagiando me deixou enfim, louco viciado nesse doce mel Nem preciso explicar, basta só um olhar que traduz esse jeito de te amar Eu quero viver pra cuidar de você, juro nunca vou te deixar E se a tempestade vir, juro não vou desistir Vou ficar te esperando contra a maré, eu vou remando Eu vou ficar aqui e vou insistir pra te ver sorrir Ah, esse sorriso vale mais que mil amores E o brilho desses olhos me transmitem cores Eu só sei te amar, só quero te amar Vem pra acabar essa história com um final feliz E te amar é tudo aquilo que eu sempre quis Porque meu mundo é você, só sei te querer É você, é você Sempre precisa explicar, basta só um olhar que traduz esse jeito de te amar Eu quero viver pra cuidar de você, juro nunca vou te deixar E se a tempestade vir, juro não vou desistir Vou ficar te esperando contra a maré, eu vou remando Eu vou ficar aqui e vou insistir pra te ver sorrir Ah, esse sorriso vale mais que mil amores E o brilho desses olhos me transmitem cores Eu só sei te amar, só quero te amar Vem pra acabar essa história com um final feliz E te amar é tudo aquilo que eu sempre quis Porque meu mundo é você, só sei te querer Ah, esse sorriso vale mais que mil amores E o brilho desses olhos me transmitem cores Eu só sei te amar, só quero te amar Ah, esse sorriso vale mais que mil amores Vem pra acabar essa história com um final feliz E te amar é tudo aquilo que eu sempre quis Porque meu mundo é você, só sei te querer É você, 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 é você